Fala galera, tudo bem? Beleza? Obrigada por ser mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bom galera, o vídeo de hoje é uma ideia foda que eu e o Lucas teve. O que que é, Lucas? Uma noite dentro da cabana. Olha isso, galera. Quase 24 horas. A gente ia passar fora, só como tá muito frio lá fora, olha isso, eu tô com uma blusa de polo norte, né? Eu tô de short sky. É, porque a gente tá dentro. Mas lá, você é louco, eu vou pôr quantos graus que tá aí pra vocês. E olha... A partir do momento que a gente já tá dentro da cabana, Lucas... Errei erro de gravação. Vem pra frente, Lucas. Ninguém entrou, nem tá acabando. A partir do momento que a gente entrar, a gente não pode mais sair, ó. Ó, como a gente tem um plano. A gente pôs a barraca ali e aqui dá pra jogar GTA. Mas isso é foda, né? Ó, antes de começar esse vídeo está quantos inscritos? 94, 93. 94, vamos dar 100 inscritos lá pro moleque. Agora, vamos lá, ó. Passa lá, Lucas Dark vai tá aí na descrição. Passa lá, se é louco, arrebenta a galera. Então, vamos lá começar. O que eu disse? Seis inscritos lá no canal do moleque. Falta seis inscritos, né, pra você? Acho que falta... Seis. Seis inscritos lá, ó. Passa lá pra seis inscritos pra mim. Passa lá, vai tá na descrição. E é isso, então vamos começar logo esse desafio que eu tô, ó. Ansioso pra caramba. Então, bora? Então, galera, agora eu vou declarar o mamantinho da barraca. Boa sorte, mamãe. Boa sorte. Então, vamos começar. Ah, lembrando, não pode entrar no banheiro. E vamos dar 100 inscritos lá pra ele no canal dele. Falta só 100 inscritos. Então, vai lá, arregaça, dá 110. Quanto assim tocar em vocês? Então, vamos entrar, ó. Vai, já vou pôr, ó. Primeiro pezinho, para a sorte. Listo. Agora eu não posso mais sair da cabana. Ó, o máximo que eu posso fazer é isso daqui. Isso daqui. Eu não posso tirar meu corpo. Olha o máximo que a gente pode fazer isso aqui, ó. Pra pegar nossas coisas aqui, ó. Tudo e tal. Colocar o pé aí pra fora. Isso, fora isso, galera. Fechou. Agora não pode mais sair. Não pode mais sair. Cadê a JBL? Tá aqui, tá comigo. A JBL também. A gente precisava de uma luz, né? Ai, meu Deus. A gente tem que esperar a sua mãe sair agora. Ai, seus tantos morros. Agora a gente vai ter que pegar o cilhante daqui a pouco. É. Daqui a pouco a gente vai ter que pegar a luz. Então, já vamos. Então, galera, agora eu vou jogar um pouco de GTA aqui, ó. Dentro da barraca. Atchoo. Vou deixar vocês aqui fora. Assim, comer. Galera, tô fazendo uma live lá no meu Instagram, viu? É, vai lá, ó. Lucas não sei o que, não sei o que lá. É. Eu falei, galera, é LucasDark47, viu? É, LucasDark47 e o meu é BialDark26. Vou fazer uma live aqui no Instagram. Vou deixar agora. Ai, galera, deve ser doido. Ó, vou procurar pra não sair. E o Lucas foi burro que esqueceu a lanterna ali fora. Esqueceu a lanterna. E eu ainda avisei. Eu falei, tudo que você tiver que pegar, pegue. Ai, ele foi mó grosso. Ele falou... Começando a live aqui no Instagram. Tá bom, né? Salve, rapaziada. Salve. Ó lá, já vai lá na... Não, no que você lê esse vídeo vai sair depois. O outro tá gravando o vídeo. O outro vai jogar GTA também. Ah, o outro, o outro. Quantas pessoas tem aqui? É só de uma, filho. Aham. Então, já vou. Aqui a gente tá... Galera, sem querer, ó. Olha o que eu fiz. Eu peguei um copo pra pôr Guaraná Jesus. Aí, olha onde o copo foi parar. Agora é só esperar a mãe do Lucas, né, mãe? Nossa. E pegar a lanterna que tá carregando. E aí, galera, agora que eu vou ter... E aí, a live dele não rendeu. Minha live no Instagram não rendeu, gente. Pois é. Aqui, ó. Vai jogar GTA. GTA. Tava bebendo Guaraná Jesus. Tá gravando um vídeo ali e tal. Que eu sou um centro. Tudo certinho. E vai jogar GTA, ó. Pois é. GTAis. GTAis. Jesus, direis. Que eu não serais. Coffe, coffe. Coffe, coffe. Coffe, coffe. Ola tá batendo a perna ali atrás. Ola tá batendo a perna ali atrás. Agora só esperar o GTA entrar. Mano, esse vídeo se ficar muito grande eu vou dividir em duas partes. E eu acho que eu não vou dormir. Eu também acho que não. Entrou? Não, filha. Calma. Filha, ó. Seu mulher. Tá tirando? Tá tirando nada, filhão. Tá tirando nada. Eu vou ter que esperar minha mãe. Vou pegar o copo. Que esse daqui, ó. Que a lanterna. Ali, ó. É. Esse aqui. Esse daqui. Jogou o copo. Ali. Ali tá o copo. Vai ter que pegar a lanterna. Ali. E ainda tá jogando. Ah, não, mano. Ah, não. Esse aqui acabou que você tá feita, mano. E vai jogar com o Franklin. Esse daqui. Tem mais personagem? Não, não. Hum. Isso é pobre. Eu já fiz todas as outras. Bom, galera. Já tô aqui, ó. O Lucas tava jogando agora. A gente tem abração. Aí, ele já perdeu. Não pode mais sair no banheiro agora mesmo. Ele quiser fazer tudo. Ele não vai mais poder sair. Só ele vai perder o desafio, né, galera? Né, Lucas? Sim. E eu vou ter que continuar. Porque ele é muito arregado. Vamos só ver se ele vai cumprir. Então, ele tá lá jogando. E eu estou lá aqui. Tá quase sei que não deve ficar banho, né? Eu acho que tá aqui. Vai abrir o sargadinho, sargadinho. Andamos. Andamos. Alô. TV. Ai, galera. Eu tô ficando morta. Espera só o Lucas dormir. Vai ter uma surpresinha. Ó. Só o cano. Ele não sabe o que espera. Ai, meu Deus do céu. Sabe de nada, né, galera? Tá bebendo o quê? Põe pra mim, por favor. Seu mijo. Põe pra mim. Eu não posso. Não, desculpa, galera. Eita, a Pemba já tô aqui, ó. Quase dormi, né? Ó, o Lucas tá queimando. Ele ia fazer o quê? Pega aquático, não dá isso? Comendo fundangos. Fundangos. Assistindo ali, não sei o que que é. Alta as horas. Tô morta. Ainda bem que a mena não tem evento. Graças a Deus, né? Só o Lucas. Só que eu tenho igreja, filho. Esse é o problema. Ah, ele é santinho, galera. Comenta aí. A gente tem a hashtaginho pra santinho. 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 Ai, crente. Vai sair, ó. Cuidado. Vai sair, ó. Meu Deus, meu Deus tá burro, velho. Vai comer mais? A cabeça parece um balão. Lucas, você tem um balão na cabeça? Vou te matar. Espera. 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 Espera, galera. Só aí. Só aí. Só aí. Só aí. Só luz. Só luz. Não, não corta meu vídeo, não. Só luz. Só luz. Só luz. Só luz. Só luz. Lucas, será que você não infla a cabeça? Sai voando? Vou pegar um pedaço, velho. É. Lá, sente uma TV aí, galera. Desenvolve. Tô com uma soca. Vai dormir. Ele é nenezinha. Já vai dormir? Eu vou te acordar? Não. Você não sabe o que eu tenho pra te acordar. Vamos. Eu quero só ver se o Lucas vai aguentar. Porque ele já saiu uma vez do banheiro. E eu ainda não saí. Desculpa se a... Eu aguento ainda? Desculpa se a câmera estiver ruim, é que eu tô com um bagulho de câmera aqui. Olha aqui, mano. Quero só ver, né, Luquice? A JBL tá aqui do meu lado. Bora ver a música daqui a pouco. Uhum. Como? Pode, mano. Mano, é muito estranho você dormir dentro de uma barraca, sem zoeira. É porque a barraca não tá fechada, glória a Deus. Dentro de casa é estranho. É, dentro de uma casa. Imagina se fosse lá fora, ia ficar mó cagada. Tomara que não faça barulhos na noite. A porta faz barulho? Três horas da manhã. A porta faz barulho? Não, a porta eu já sei que faz barulho. Esse é o som das três horas da manhã. É, esse é o som. Eu sou o Lúcio. Ó. Uma coisa me acalma. O ronco das mortas. Pra mim também me acalma. Calma. Mano, imagina se tivesse o Mikael aqui. Ia tá socando ele. Ó, mano, já é muito pequeno. E o Mikael também queria vir. Eu nem mandava. Calma. Você foca aqui em minha câmera. Olha aqui. Olha aí nos meus olhos. Mano, ele tá tudo queimado. Olha aqui. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Ai, eu tô com solos. Segura a respiração por dez segundos. Pedir pra eu me segurar a respiração. Chega, né, tia? Então, a hora de correr da noite, eu vou filmando agora aqui, olha. Deixa eu ver. Agora é um... 11h55. 11h55. Ai, galera. Faltam cinco minutos. Minha vó tá indo pra Aparecida do Norte agora. Dessa vez eu não consegui ir. E ela deve tá ali, ó. Se a gente ver lá na vara dela, ela deve tá lá. Mentira. Lógico que deve. O ônibus ia sair agora. Tá frente da padaria. Cala a boca. Você quer postar? Na frente da padaria? Topa três horas da manhã sair lá fora? Não. Bundão. Tô brincando. Topo. Talvez sim, talvez não. Fecha. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Ah, bunda. Pensa que vai ver a Magalila. Eu dizia ter trazido minha máscara pra te assustar de noite. Eu tenho minha máscara dentro de capeta ali. Cadê? Ali, tá lá fora. Certeza? Você acha que eu não vi sua mãe trazendo? Hã? Você acha que eu não vi sua mãe trazendo? Trazendo aonde? A máscara. Que máscara? Que máscara? Eu acho que ele te trouxe a máscara, galera. Mas eu não levo susto. Sem uma cara. Com essas coisas assim, não. O máximo que eu vou acordar, eu vou acordar assim. Tipo, o que que tá acontecendo? Nada. Você não vai filmar pro seu canal, não? Vamos, né, rapazão? Se eu não lembro ele, ó. Vai dar menos cinco inscritos lá pra ele. Mentira, galera. Por favor. Eu já volto. Olha que moleque lindo. Ae, chama. Não é mais bonito do que, ó. Ai, meu Deus. Se ele inflar a cabeça, é capaz de levar a barraca junto. Ó, menina, chama e no atos. Irmão Humberto, dois. Três, né? Mano, eu tô com quase vontade de fazer xixi. Só que eu não... O Luca já saiu. E tem dezesseis segundos. E tipo... Nossa, mas eles estão muito brancos. E eu ainda não vou sair. Por enquanto. Se eu ficar assim... Com mais tarde de ir no banheiro, eu vou. Mas por enquanto não, porque eu não posso gastar essa chance. Não é imprevisto. Não sei se vocês estão ouvindo, ó. Parou. Era o despertador do Lucas. Tava tim-lim, tim-lim. No relógio. No relógio. No pulso. No relógio do pulso. Viu, gente? Aquele azul lá? Preto. É. Todo dia. Pra que? Pra que? Pra que? Sei lá. Já vi assim. Hum, velho. Pra anunciar que é um novo dia. O mundo, meu cabelo tá todo desorganizado. Cadê isso? Ó. É. É. Foi isso. Do dentro. Vou pegar o Guaranázinho aqui. Melhor do que o Guaraná Jesus? Eu achei. Não. 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 Pelo cheiro deve ser doce. Não. 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 Pessoal, galera. Então, eu voltei. Estamos aqui com a JBL, ó. Tá ligado? Caramba, o bicho é pesado aqui, ó. Tá ligado? O Hoffman já tá acordado. É o Lucas Hoffman. Dá licença. É o... Investigando a vida dos outros no Facebook. É, pois é. Voltando pra fazer o fofoque. Eu queria a vida dos outros. Meu Deus. Acho que eu vou jogar mais um pouquinho de ETA. Então, eu já volto. Galera, nessa parte eu falei basicamente o seguinte. Que o Lucas tinha dormido. E eu ia trollar ele. Então, nessa parte ele capotou, dormiu. E acho que não deu pra vocês ouvirem. Porque eu tava falando baixo. Mas ele dormiu e é isso. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu acordei três vezes só com ele peidando. Cadê o paninho? A carcinha? Ai, que luz forte. Ai, que bucancês. Isso aqui é o quê? O pastor de Deus. Não, é sério. Chega, não, parou. Você já me trolou. Mano, eu preciso daquele slime. Não é. Eu vou deixar vocês aqui, Dona. Agora não tá valendo, tá? Tá valendo, senão, pode ser. Não, não. Não, parou. Não, mano. Isso aqui não parece slime, não é o que você passou. Sai que eu vi eu. Tó. Sai que eu vi eu. Sai. Mano, cuidado as coisas. Você é burro também. Sai, não. Tá bom, licença. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Sai. 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 Você é muito criança. Chega. Mas não, chega. Vai lá, se limpar. Não, chega. Você também tem que se limpar. Você vai fazer o melhor travesseiro. Vamos se limpar, vossa. Vamos se limpar. Olha a minha blusa, Lucas. Vamos se limpar. Não, olha. Por graça. Vamos se limpar logo. Vai logo. Aqui. Terminamos 24 horas. Acabou. Quase 24 horas. Nossa, não sei o que eu tô aqui. Nossa, a churrasa. Nossa, mano, você tá foda. Aqui, né? Já terminamos aqui os quase 24 horas. Tá cheio de pasta. Dentro de uma barraca. Vou tomar banho daqui a pouco. Ficou com pasta no olho, mano. Bicho burro. Bicho, ele ficou de pasta no olho. Olha isso, mano. E pulou com a bolsa. Galera, olha isso. Cadê a toalhinha? Aqui. Graça. Eu vou me limpar. Eu vou me limpar. Vai, você tá a toalhinha. Eu te dou 50 real. Pra quê? Não sei. Ah, pra vir apagar a toalhinha? Pô, iolo. Nossa, ele passou a pasta. Falei, mano, mentira. E ainda tomou noção, rapaz. Olha aí. Ai, meu dedo tá ardendo com essa pasta. Eu vou, eu já, depois eu vou acabar meu vídeo já. Acho o asa. Acho o asa. Acho o asa. Ai, meu Deus. Então, galera, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilha seus outros. Make of it. Então, galera, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Então, galera, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilha seus redes sociais. Inscreva-se no canal. Vamos lá dar 6 inscritos pro moleque. Falta 6 inscritos lá. E, ó, que dia lindo. Não deu. A gente ia montar cabana aqui, galera. Mas eu dei porque tava muito frio. E ainda tá um pouquinho, mano. Tá gelado. E o Lucas, olha, mano. Tô com pasta no cabelo. Tá com pasta, hein? Galera, galera. Ó, depois de lá no meu canal, que vai tá tudo o que aconteceu com esse cabelo dele, viu? É, e eu não... Não, eu ia falar pra... Mas você nem tá gravando. Então, esse foi o vídeo. Falou. Ai, vai ter mais vídeos assim. Fui, tchau.